Os destaques desta edição Disputa pelo governo Artur e Amazonino selam a aliança Davi Almeida diminui em trezentos e quinze milhões orçamentos da saúde, educação e casa militar Novo superintendente da Suprama assume prometendo focar sua administração na geração de empregos e atração de investimentos para o polo industrial Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel Em depoimento à Polícia Federal, Eduardo Cunha diz que seu silêncio nunca esteve à venda Protocolado no Senado, pedido de impeachment de Gilmar Mendes Uma em cada cinco crianças vive na pobreza nos países ricos, aponta Unicef Corinthians derrota o Cruzeiro e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro Justiça Federal condena o chefão do tráfego, Zé Roberto, a quarenta e oito anos de prisão Preso em toda a morte do cantor, meu filho de Jesus Dois homens são executados em área de invasão no Tarumã e no Armando Mendes Autotaxista é morto após ser assaltado no João Paulo II Amigos brigam e um acaba morto com facada no coração A Xana de Jauma Batista durante a madrugada provoca grave acidente com dois carros capotados e três feridos Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã Cinco horas e quarenta e oito minutos Previsão do tempo A quarta-feira foi de muito calor em Manaus com os termômetros de ruas barrando nos quarenta graus no começo da tarde Para hoje o clima tempo prevê seis milímetros de chuva e temperatura máxima de trinta e dois graus Vinte e quatro graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com oitenta e nove por cento de umidade no ar A velocidade do vento é insignificante Hoje quinta-feira quinze de junho é o centésimo sexagésimo sexto dia do ano Faltam cento e noventa e nove para acabar dois mil e dezessete Dia de São Vito É Corpus Christi Dia ainda do paleontólogo e o dia nacional de combate ao colesterol O Rio Negro continua em processo de vazante Depois dos dois centímetros de acordo com a leitura de ontem seu nível em relação ao mar estava em vinte e oito metros e oitenta e sete centímetros Sem restrições para pousos e decolagens operam os aeroportos Eduardo Gomes e o militar Ajuricaba ou Ponta Pelada Registros da história Fatos acontecidos nesta data Setecentos e sessenta e três antes de Cristo os assírios registram uma eclipse solar considerado por alguns historiadores como sendo o primeiro registro do evento Em mil quinhentos e dois Cristóvão Colombo descobre a ilha de Martinica durante sua quarta e última viagem à América Mil quinhentos e vinte o Papa Leão Dezen excomuga a Martinho Lutero através da Bula Papal em Chul de Domine Em mil setecentos e cinquenta e dois Benjamin Franklin prova que um relâmpago é eletricidade na famosa experiência Papagaio mais chave mais relâmpago Mil oitocentos e treze Simão Bolívar promulga em Trujillo na Venezuela o decreto de guerra e morte aos espanhóis e seus colaboradores Mil oitocentos e quarenta e quatro Charlie Godier registra a patente de vulcanização um processo que endurece a borracha Tornando-se o dono de uma das maiores fábricas de pneus do mundo Mil novecentos e vinte e dois os aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegam ao Rio de Janeiro em um hidroavião Realizando a primeira travessia aérea do Atlântico Sul Eles haviam saído de Lisboa no dia trinta de março Mil novecentos e sessenta e dois Acre é elevado a categoria de estado do Brasil Dois mil e dois o Congresso dos Estados Unidos emite uma resolução reconhecendo que o telefone não foi inventado por Alexander Granbel Mas sim por Antônio Melch Quinhentos e cinquenta e um É cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus Cinco e cinquenta e um Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã Bom dia Edson Melch Bom dia Paulo Guerra Bom dia ouvintes O comércio do centro de Manaus abre hoje para atendimento ao público em horário diferenciado devido ao feriado de Corpus Christi O comércio na área deve funcionar normalmente até sexta-feira E deve funcionar normalmente nesta sexta-feira Os shoppings de Manaus também terão horário especial no feriado de Corpus Christi Alguns centros de compra da cidade abrirão mais cedo a praça de alimentação por exemplo A maioria das lojas vai abrir a partir do meio-dia com funcionamento até as vinte e duas horas Repartições públicas do estado e municípios só voltam a funcionar na segunda-feira Os bancos funcionarão normalmente nesta sexta-feira Vamos às ruas da cidade onde está o repórter Alberto Pellegrini Bom dia Pellegrini Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã Pellegrini um grave acidente aconteceu na Djalma Batista Fala-se em um racha mais uma vez na Djalma Batista Será que tinha alguém na contramão como aquele motociclista que morreu Ia pela contramão, cara em alta velocidade, irresponsável, matou o motociclista E agora o que aconteceu Pellegrini? Possivelmente Paulo Guerra um racha, um racha envolvendo um polo e um Honda Civic Paulo acabou aí num grave acidente Os dois veículos capotaram, árvores do canteiro central foram derrubadas Paulo, nesse acidente da Avenida Djalma Batista, um polo e esse Honda Civic de cor prata e o polo vermelho Três pessoas ficaram feridas, foram rapidamente atendidas por ambulâncias do SAMU Que os levaram a uma unidade de saúde Esse acidente aconteceu aí em frente ao posto setecentos mais ou menos nas imediações, é isso? Nessa imediação Paulo, inclusive em uma loja de material de construção, um dos carros capotou E ficou bem na calçada da loja E foi aí um acidente realmente, Paulo Guerra, muito grave Que até o presente momento não tem nenhuma vítima fatal Mas quem passa pelo acidente vê que a situação foi séria, foi grave Foi realmente um grande impacto E as pessoas que foram levadas ao pronto-socorro Pelo menos até o presente momento não tem nenhum boletim repassado na imprensa Mas até o final dessa edição nós teremos aí, Paulo A situação das pessoas que ficaram feridas nesse acidente Eleguine foi um grande desespero O confeiteiro Wesley Souza Barreto, dezesseis anos Foi sequestrado de frente de sua casa Na Avenida Continental, no bairro Armando Mendes E depois de torturado, foi morto no Distrito Industrial O corpo foi encontrado ontem A família estava em desespero, próximo ao corpo Quando ele foi encontrado A vítima havia comentado com a mãe que recebia ameaças de morte Pois é, Paulo E foi realmente muito comovente Para quem assistiu as cenas Nós já tivemos acesso às fotos Você também, Paulo Parentes e amigos ao lado do corpo Realmente uma situação muito complicada Esse jovem foi morto com cinco tiros Três deles na cabeça Pelegrini, dois homens foram executados Daqui a pouco você vai contar os detalhes Uma área de invasão no Tarumã e outra No Armando Mendes foi morto com cinco tiros Mas nos chama a atenção Esse mototaxista, ele pegou presumivelmente um passageiro E o levou até o João Paulo II O que aconteceu quando chegou lá, Pelegrini? Na hora de descer da moto Quando chegaram ao destino Pedido pelo passageiro O passageiro desceu E ele não pagou a corrida E sim, sacou uma arma E atirou no peito do mototaxista E levou a moto do trabalhador E o rapaz ainda O mototaxista ficou agonizando Por alguns momentos Mas morreu ainda no local do crime O acusado fugiu na moto A polícia já faz as primeiras investigações Afim de chegar a esse Latrocida, né Paulo? Covarde que matou um trabalhador no bairro João Paulo Os amigos sempre brigavam E saiam pra beber Brigavam, brigavam, brigavam Um ameaçava o outro E o que aconteceu agora, Pelegrini? Uma facada no coração Paulo Guerra, você colocou muito bem Os amigos sempre bebiam Brigavam, retomavam amizade E assim iam vivendo, né? Brigavam daqui, brigavam dali Só que dessa vez a situação foi bem mais Bem mais grave E um deles, armado com uma faca Deu apenas uma Mas uma certeira facada No coração de um homem de trinta e um anos Isso aconteceu na cidade nova Alberto Pelegrini volta daqui a pouco Contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada Bom trabalho, Pelegrini, pra você Muito bem, Paulo Daqui a pouco a gente vai voltar sim Com essas e outras informações E não é segredo pra ninguém Quando é feriado, o trânsito fica melhor E assim nós estamos percebendo Estamos percebendo, aliás Nas ruas da cidade, Paulo Um trânsito muito tranquilo Todos os semáforos funcionando E uma movimentação assim Como se for a um dia de domingo Muito tranquilo, realmente Tempo é nublado ainda Aqui nessa área da zona norte E da zona leste da cidade Paulo Guerra Cinco horas e cinquenta e seis minutos Em Manaus Moradores de comunidades ribeirinhas Da região do Rio Solimões Na zona rural de Iranduba Receberam ontem a primeira remessa De ajuda humanitária Incluindo cestas básicas, redes, colchões De mosquiteiros O prefeito Francisco Gomes Em companhia do coordenador Da defesa civil, Cleuson Carneiro Da secretária de assistência social Telmo Aviana E do vereador José Lomas Visitou várias localidades Incluindo áreas como a costa do Catalão Onde os constantes deslizamentos De terras tem tirado o sono Dos comunitários A propósito, na cidade de Iranduba A erosão também preocupa a população Principalmente da rua Washington Regis Em esquina com a rua Vicente Lopes No bairro Morada do Sol Na madrugada de ontem Mais um trecho de aproximadamente Cinco metros desmoronou Várias residências do entorno Estão ameaçadas A escritora de Iranduba Lança livro nesse final de semana Jota Rai conversou com ela A escritora Maria Luísa Brasil de Medeiros Lança amanhã aqui em Iranduba O livro Pensamentos de Mim Você e Todos Nós Maria Luísa tem dezoito anos de idade E é aluna do ensino médio Da escola Isaías Vasconcelos Por isso escolheu o ginásio Da própria escola onde estuda Para receber o público E apresentar a obra literária Que vem escrevendo Há mais de três anos O primeiro texto que eu escrevi Foi no final do ano Para um amigo Aí esse meu amigo falou Nossa, tenta fazer de novo Porque você sai muito bem Aí eu comecei a escrever Eu escrevi de quatro a seis textos por dia Até dois mil e quatorze Já estou escrevendo a segunda parte Já do livro Essa que eu vou lançar no dia dezesseis Agora é só a primeira parte Serão três partes Eu estou produzindo alguns poemas Que eu pretendo colocar na segunda parte Com a continuação do livro Mas afinal de contas Do que trata o livro Pensamentos de Mim Você e Todos Nós A autora responde É um romance Eu digo que é um romance É três Mas não É uma traição É uma amizade Mônica é apaixonada por Júnior Mas no decorrer da história Ela conhece Tiago Que Tiago é um personagem Que cuida da Mônica Como se fosse um irmão Mas ele é apaixonado por ela Só que ele não assume É uma história que É coisas que eu conversava com amigos Coisas que eu vejo na televisão Coisas que vem na minha cabeça Ou coisas que eu leio E eu vou transformando Vale a pena conferir O lançamento do livro Da escritora Irandubense Maria Luísa Brasil De Medeiros Acontece amanhã Às quinze horas No ginásio Maria da Glória Alves Salles Área interna Da escola Isaías Vasconcelos Para o Jornal da Manhã Rede Difusora de Rádio Jota Raí Cinco horas e cinquenta e nove minutos Em Manaus Cinco e cinquenta e nove Acidente da Max Teixeira Alberto Peregrini Muito bem Paulo Guia Nosso deslocamento ao pronto-socorro Vinte e oito de agosto Pela Max Teixeira Paulo Guerra Percebemos agora pouco Paulo Agora pouco realmente Um gravíssimo acidente Um homem pilotando Uma Saveiro Paulo Guerra Bateu no porte E esse porte caiu A Saveiro e o porte Estão ainda no meio da rua É a Avenida Max Teixeira No sentido centro da cidade Se faz necessário Aqui ambulância do SAMU E também homens do Manaus Paulo Guerra A guarda metropolitana de Manaus Completa nesta quinta-feira Sessenta e oito anos de serviços Na cidade A corporação é responsável Pela segurança patrimonial De alguns pontos turísticos De Manaus Além de atuarem Em unidades básicas de saúde Creches municipais Junta militar Terminais de integração Da cidade nova T4 e São José T5 Eventos municipais E outros espaços públicos O Conselho Municipal de Cultura Com Cultura Lançou o edital de convocação Para a eleição dos representantes Da sociedade civil Irão compor a nova gestão Do Conselho A inscrição para eleitores E candidatos As vagas deverão ser feitas De dezenove a vinte e três De junho A votação ocorrerá No dia catorze de julho Vamos informações de Manacapuru José Alberto Zeguideg Muito bem Paulo Guerra Em Manacapuru Famílias vítimas De deslizamento de terras Se dizem lesadas Pela defesa civil municipal Após serem retiradas De suas moradias Devido ao deslizamento De terras Que aconteceu em fevereiro Deste ano Na Baixada Fluminense E no bairro de Terra Preta As famílias tiveram De deixar suas casas E foram morar Em casas alugadas Pela prefeitura O problema é que Esses moradores Estão se sentindo Humilhados e ultrajados Devido aos constantes Atrasos No pagamento Dos aluguéis O que vem motivando Os proprietários Das casas A pedir que desocupem Os imóveis Segundo as vítimas Foram várias promessas De ajuda Mas até agora Não foi feito nada Eles prometeram Mundo de fundos Para nós E depois que a gente Saiu da casa Todo mês É essa humilhação Para pagar aluguel E nós que ficamos Pegando pela cara Se não fosse o rancho Que o governador Nos deu Nós não tínhamos Ganho era nada Até hoje Reclamou uma vítima Do deslizamento Que preferiu Não se identificar Com medo De represália Vou dizer meu nome não Eles depois Vêm com a maior coisa Não querem Nem que a gente Procure nossos direitos E vão logo ameaçando Não pagar de vez O aluguel Complementou a moradora Outra reclamação É Das famílias É quanto a uma Suposta ajuda Em dinheiro Que foi prometida Pelo coordenador De defesa civil Do município E até hoje Não saiu Eles mandaram Nós assinar Um recibo De seiscentos reais Que esse dinheiro Ia chegar até nós Ainda disse que não era Para a gente comentar Com ninguém Sobre esse dinheiro E até hoje Nem falam mais Comentou A ex-moradora Da bachada Segundo a defesa Civil do estado O governo federal Sinalizou com ajuda Para as quarenta e oito Famílias do deslizamento Porém até hoje O município Não providenciou A documentação Exigida Para o repasso Da ajuda Bem Paulo Quanto aos aluguéis Mesmo atrasados Ontem os pagamentos Foram realizados Com a colaboração De Adalto Silva Para o Jornal da Manhã Rede Difusora de Rádio Zeg Deg Seis horas e seis minutos Em Manaus Vamos ao sudoeste Do estado Hélio Ramos Bom dia Bom dia Paulo Guerra Bom dia amigo da Difusora Só uma nota Paulo Dizer que o barco Do pronto atendimento Itinerante Do governo do estado Do Amazonas O barco Todos pela vida Continua aqui na região Passou no município De Envira Passou em Pichuna Guajará E passou na cidade Polo Município de Itunepé E está agora No município De Itamaraty Deve sair Na próxima semana Do município Portanto Por volta de Sete Oito dias E vai seguir Para o município De Carabari Deve chegar Na sede Do município De Carabari No dia Dezenove Do sexto Agora desse mês E vai finalizar Em seguida Para o município De Juruá Pequeno município De Juruá Também conhecido Como Caítaú Para fechar aí Paulo As comunidades Ribeirinhas E também as cidades Aqui da região Sudoeste do estado Que ficam localizadas As margens Aí Do rio Juruá Portanto O barco Pronto atendimento Continua na região Fazendo mais diversos serviços Tudo de forma gratuita Previdência social Como aposentadoria Salário maternidade Pensão de morte Perícia médica Além disso É possível expedir documentos Como RG CPF Certidão de nascimento Carteira de trabalho Certificado militar Nas áreas de saúde O barco oferece Aí Asegura Atendimento médico Odontológico Oftalmológico Exames laboratoriais Ultrassonografia Preventivo E também Disponibiliza Remédios Paulo Os benefícios Da assistência social Incluem cadeiras de rodas Muletas Kits para bebês E para pessoas Com deficiências E fraldas geriátricas Etc Etc E tal Portanto O barco Continua atendendo E essa semana Está no município De Itamaraty Que é um pequeno município Aqui da região Chove muito Paulo Aqui na região Continua chovendo bastante O rio Continua bastante cheio O rio Juruá As pessoas Continuam sendo atendidas Socorridas Pela defesa civil Do estado E com apoio Das prefeituras Recebendo aí Os últimos municípios Que faltavam Juruá e Carabari Já estão sendo entregues Essa semana O material Os barcos Estão aí nas comunidades E também nas sedes Dos municípios com colchões Redes Os que ter impregnados Com inseticidas Kit de higiene pessoal E muitos outros utensílios Tudo sendo doado De forma gratuita Era isso aí Paulo Volta a Manaus Com informações Da região sudoeste Do estado Hélio Ramos ao vivo Jornal da Manhã Difusora Bom dia Paulo Bom dia Hélio Muito obrigado Pelas informações Seis horas nove minutos O Lê Artistas Café Teatro Será palco Hoje da Digo nessa sexta-feira Da primeira edição Da Feira Amazônia Literária A partir das dezessete horas O evento é promovido Pelo grupo Leal Filho E conta com apoio Da Fundação Municipal De Cultura Turismo E eventos Manaus Cult O objetivo do evento É realizar debates E discussões Sobre a importância Da literatura Além de divulgar A produção local A Avenida Eduardo Ribeiro Está interditada No trecho entre Avenida Sete de Setembro E a rua Saldânia Marinho Desde as vinte horas De ontem Para a realização Da missa de Corpus Christi Além da celebração Será realizada também Uma procissão Nesta quinta-feira Que contará com interdições Temporárias Em outras vias Do centro de Manaus A procissão Sai da Igreja Matriz Às dezesseis horas Trinta minutos Segue pela Avenida Sete de Setembro E entra na Avenida Joaquim Nabuco Depois acessa a rua Dez de Julho Contra Fluxo Até chegar a Eduardo Ribeiro E desce em direção Ao palco armado Na esquina Com a sete de setembro No local Será realizada a missa Que começará Às dezoito horas O trecho da Eduardo Ribeiro Ficará interditado Até o final da celebração O Instituto Municipal De Engenharia E Fiscalização Do Trânsito Manaus Trans Vai monitorar A movimentação Dos fiéis Com o efetivo De trinta agentes De trânsito Posicionados Em postos físicos Em viaturas E motos Uma comissão permanente Composta pela Secretaria Municipal De Infraestrutura Manaus Ambiental E o Programa Ambiental Dos Galapés de Manaus O Prozamin Deverá ser criada Para desburocratizar As ações Entre os órgãos Além de organizar De forma conjunta E produtiva Ações de infraestrutura Na cidade O assunto foi tratado Nesta quarta-feira Em reunião Com o secretário De infraestrutura Marcos Rota E representantes Da Manaus Ambiental E Prozamin O diretor-presidente Da Manaus Ambiental Sérgio Braga Destacou que a reunião Serviu para levantar Uma série de questões Para melhorar A qualidade de atendimento A população A concessionária Em Manaus Ambiental Ressaltou que diariamente Noventa vazamentos São identificados Na cidade Nos próximos cinco anos A pasta deverá atuar Com a instalação De redes de esgoto Em dois mil quilômetros Em vias Em diversos pontos De Manaus Nos próximos meses Moradores E a população Que passam constantemente Pela avenida Efigênio Salles Na zona centro do sul Serão beneficiados Com a construção De uma passarela Próximo ao tribunal De contas Do estado A novidade foi anunciada Pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto E pelo presidente Dessa corte de contas Conselheiro Ari Jorge Moutinho Júnior Após reunião Realizada nesta quarta-feira Discutimos vários assuntos Passamos em revista Cada pasta Da prefeitura Para nós Anteciparmos As soluções Nessa parceria Que é construtiva Para que se faça Uma boa gestão pública E discutimos também A parceria Em relação a uma passarela Que aliviará o trânsito Facilitará a vida Aqui do tribunal Parte dos recursos Vindo do tribunal E parte dos recursos Vindo da prefeitura Há já um acerto Com a igreja Que é proprietária De um terreno Que vai servir Para essa construção Estamos vendo Algumas medidas de trânsito Que foram sugeridas Aqui pelo doutor Fernando Que é assessor jurídico Aqui do tribunal de contas E nós estamos Portanto caminhando Na direção de um entendimento Cada vez maior Cada vez mais profícuo Cada vez mais sério Entre uma cidade Que tem problemas inúmeros E um tribunal Que pode nos ajudar Com soluções Absolutamente Dentro da lei Que é exatamente o caminho Pelo qual pode Quertelhar a prefeitura De Manaus Já com o projeto pronto O presidente do tribunal De contas Arimoltinho Destacou que o órgão Também custeará Parte do novo aparelho Urbano E que a outra parte Será de responsabilidade Da própria prefeitura Para nós é uma Grata oportunidade Desta visita De cortesia do prefeito Para discutirmos Uma prefeitura De uma cidade De dois milhões e meio De habitantes Uma cidade e estado Nós aqui conseguimos Ter a demonstração De um prefeito Partícipe Um prefeito dedicado Presente E um prefeito Que sensível Determinou que A prefeitura de Manaus Através do Implurbe Passa essa parceria Com o tribunal de contas O tribunal de contas Vai entrar com parte Dos recursos E com o projeto E o Implurbe Irá entrar com outro Pedaço do recurso Entendo que Quem vai ganhar A cidade de Manaus Principalmente os moradores Que usam a Efigênio Salles Dioturnamente A expectativa É que tão logo Seja aprovado Pelo Instituto Municipal De Planejamento Urbano Implurbe O projeto Entra em fase De execução Toda obra Deve durar Aproximadamente Noventa dias Seis horas Treze minutos Em Manaus Em solenidade Realizada no auditório Da sede da Suprama Ontem O engenheiro e advogado Ápio da Silva Tolentino Foi apresentado Como o novo Superintendente Da Zona Franca De Manaus Em seu primeiro Discurso público No cargo Tolentino Afirmou que A meta prioritária Será promover Uma mudança De mentalidade Na Suprama Deixando-a mais Celere Em suas atividades E interlocuções De forma que A classe empresarial Dos mais diversos Segmentos Conte sempre com Portas abertas E receba O maior prestígio Possível O novo superintendente Também afirmou Que em sua gestão A autarquia Terá atuação Intensamente focada Na geração de empregos E na atração De investimentos Sobre a mudança De mentalidade Que pretende implementar Tolentino Disse ser necessário Em primeiro lugar Compreender que os Protagonistas Do processo De desenvolvimento São de fato Os empresários E que a Suprama Precisa fazer Todo o possível Para viabilizar A retomada Do crescimento Da indústria O pleno O pleno do tribunal Regional Eleitoral Deve votar Resolução Que determina Os horários De veiculação Da propaganda Eleitoral Gratuita Para eleição Suplementar No estado A decisão Foi tomada Nesta quarta-feira Após audiência Com representantes De partidos políticos Sindicato das empresas De rádio difusão E TRE O sindicato das empresas De rádio difusão Do Amazonas Propõe que o horário Eleitoral gratuito Seja das onze e trinta Às onze e quarenta E de dezoito e trinta Às dezoito e quarenta Mas os partidos políticos Discordam Eles querem que o horário Eleitoral gratuito Seja uma hora mais tarde Sem um acordo Proposta vai ser analisada Pelo corredor do tribunal Desembargador João Simões E depois deve ser Votada no pleno O horário eleitoral Gratuito no primeiro turno Será dos dias dez de julho A três de agosto Com duração de dez minutos Segundo o juiz eleitoral Celso Antunes O governador em exercício Davi Almeida Anunciou cortes Nas secretarias de estado No total serão descontados Trezentos e quinze milhões de reais Do orçamento das pastas A secretaria de estado de saúde Susana Era o maior corte De duzentos e dois milhões Seguida pela educação Seduc com cento e um milhões A casa militar Era a diminuição De doze milhões Vi que por exemplo Eu não precisava usar um jatinho Para viajar até Brasília E diminuir contratos Para que redirecionássemos dinheiro Para outros fins Que beneficiem a população Segundo Almeida Os cortes já iniciam Na próxima segunda-feira E tem um intuito De enxugar gastos Eles serão feitos A partir de diminuições De contratos Governador em exercício Afirma que a verba cortada Será redirecionada Para outros fins A humanizar e a empresa Que faz gestão Dos presídios do Amazonas Também terá contratos Analisados pelo governo Almeida disse ter marcado Uma reunião com a empresa Para discutir ponto a ponto Os contratos e trabalhos Feitos no estado Como asfaltamento de municípios Do interior O Partido Democrático Trabalhista do Amazonas PDT acaba de selar Uma aliança entre Amazonino Mendes E o prefeito de Manaus Arthur Vigílio Neto Do PSDB Para eleição suplementar Do governo do Amazonas Durante o encontro Que ocorreu na noite Desta quarta-feira A página do Facebook O deputado federal Issa Abraão do PDT Confirma a união Entre Amazonino e Arthur Aliança selada entre O prefeito de Manaus Arthur Neto e Amazonino Mendes PDT Amazonas segue avançando E crescendo Bem-vindos PSDB Disse ele O senador Omar Azir Do PSD Também confirmou a parceria Entre os dois políticos Que já foram aliados Na eleição municipal De dois mil e doze Amazonino que deixava O poder na ocasião Apoiou a campanha De Arthur Neto Para a prefeitura Que conseguiu se eleger Para o primeiro mandato Polícia Polícia Aproximadamente vinte Passageiros de um ônibus Da linha A zero dezesseis T três, T quatro e Ponta Negra Foram assaltados ontem à noite Por volta das sete e meia Na avenida Brasil Nas proximidades do mini shopping Da Compensa Quatro criminosos invadiram o carro E fugiram levando bolsas Com documentos, dinheiro E celulares dos passageiros do ônibus A Justiça Federal Condenou três líderes Da organização criminosa Conhecida como Família do Norte FDN A mais de trinta e nove anos De prisão pelos crimes De organização criminosa E financiamento do tráfico de drogas A ação penal foi movida Pelo Ministério Público Federal No Amazonas Em decorrência das investigações Da operação La Muralha Deflagrada em novembro de dois mil e quinze José Roberto Fernandes Barbosa Que exercia liderança Da organização criminosa Foi condenado a quarenta e oito anos E cinco meses de prisão Além do pagamento de multa De mais de oitocentos e quarenta e dois mil reais Alandes Souza Castimário e Cleomar Ribeiro de Freitas Também reconhecidos como líderes do grupo Foram condenados cada um A trinta e nove anos de prisão E ao pagamento de multa De mais de oitocentos mil reais Na sentença a justiça Manteve a prisão preventiva Dos réus em presídio federal No regime disciplinário diferenciado RDD Considerando que um possível retorno Deles ao sistema penitenciário Do Amazonas Significa risco de que A prática criminosa Tenha continuidade A justiça federal Determinou também a perda Em favor da união Dos bens aprendidos com os réus José Roberto Fernandes Barbosa E Cleomar Ribeiro de Freitas Entre os bens estão veículos de passeio Utilitários que foram considerados Pela justiça como produtos do crime Já que os réus Não possuem ocupação lícita Apontado como mentor Da morte de um traficante Que acabou ocasionando O assassinato do cantor Da Júnior e Banda Melvino de Jesus Júnior O foragido da justiça Evenilson de Oliveira Ferreira O mistério Foi preso na Efigênio Salles Ontem à noite A informação foi confirmada Pelo delegado titular Da especializada Em homicídios e sequestros João Valério Ministério será apresentado Daqui a pouco às dez horas Na sede da delegacia de homicídios Conforme informações Da assessoria de imprensa Da polícia civil Ainda na noite Desta quarta-feira O suspeito foi levado Para prestar depoimento Na sede da delegacia especializada Na última terça-feira O delegado Juan Valério Apresentou três homens Apontados como suspeitos Do assassinato E disse que Júnior Foi morto por engano Após ter sido confundido Com traficante de drogas De coaria Identificado apenas Como Vitão Agora seis horas E vinte e dois minutos Em Manaus Os acontecimentos Da noite Madrugada Alberto Pellegrini Muito bem Paulo Guerra E ouvintes Do Jornal da Manhã No pronto socorro Vinte e oito de agosto Três pessoas Deu entrada Vítimas de acidente De trânsito Ocorrido na De João Batista Por volta Das quatro horas E quinze minutos Dessa madrugada Quando dos carros Capotaram Eles estavam fazendo Um racha E ali nas proximidades Do cruzamento Da Pará Com a de João Batista Os carros Se tocaram Perderam o controle E capotaram Em plena De João Batista Eles iam fazendo racha Três pessoas Ficaram feridas Segundo as informações Os condutores Estavam visivelmente Embriagados E estavam usando Pulseira De festa Estavam vindo da festa Usavam aquelas pulseirinhas Que servem Como ingresso E possivelmente Embriagados Pronto Socorro João Lúcio Um homem Deu entrada No João Lúcio Vítima de acidente De trânsito Uma queda de moto Ocorrida por volta De vinte e dois horas E trinta minutos Era noite de ontem Na avenida Grande Circular Quando o motoqueiro Pilotando sua Brois Acabou caindo E acabou Ficando todo Arrebentado Inclusive com fraturas Pelo corpo Ele deu entrada No pronto socorro João Lúcio No pronto socorro Platão Araújo Um homem Deu entrada Vítima de agressão física Uma briga de bar Ocorrida A noite de ontem As informações Dão conta Que esse bar Fica na avenida Tambaqui No bairro Jorge Teixeira Apeia com o meio Cantou alto O negócio foi sério E esse homem Levou várias pauladas Pelo corpo E deu entrada No pronto socorro Platão Araújo Agora As notícias Do Instituto Médico Legal Saiba agora Quem foi Para a pedra Nas últimas Vinte e quatro Horas Paulo Guerra E ouvintes Do Jornal da Manhã Atenção Covardia Maldade Morte No bairro João Paulo Um mototaxista Foi assassinado Com tiro E tudo Aconteceu Assim Um mototaxista De quarenta e quatro anos Estava trabalhando Para sustentar Sua família Quando um bandido Resolveu pegar Uma Uma corrida Ele já estava Mal intencionado A corrida Era até o bairro João Paulo Quando chegou Na rua Dom João Batista Local onde o bandido Queria ficar Ele Desceu da moto E anunciou o assalto Sem 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 o motor Sem o motoqueiro Fazer nenhum tipo de reação Sem reagir ao assalto O bandido Atirou no peito Do mototaxista Atirou no peito Do pai de família Que acabou morrendo Na hora O bandido Esse lixo humano Fugiu E até o momento Não foi Identificado A polícia já está Procurando aí Esse latrocida Esse bandido Esse covarde Esse safado Que matou Um pai de família Tomara que ele seja preso E a podreça Na cadeia Morte na cidade nova Dois amigos Eles brigavam E retomavam a amizade Eles brigavam E retomaram a amizade Parece que eles gostavam Eles brigavam E só que na noite Só que ontem Já no comecinho da noite Um deles Armado com uma faca Foi Foi em direção Ao seu amigo E deu-lhe uma Certeira Facada no coração O homem Com a facada no coração Acabou morrendo E morrendo na hora Ele tinha Trinta e um anos De idade E morreu na mão Do amigo Do amigo da onça Na cidade nova Bairro Armando Mendes A noite de ontem Ontem à noite Era na hora do jogo A maior torcida do mundo Quarenta milhões de torcedores Vibravam com mais uma vitória Do Flamengo Um golaço Só gol bonito Deixavam o Flamengo O Flamengo ontem vencendo A poderosa Ponte Preta De repente Na hora do jogo Um homem Foi barbaramente Assassinado Com um Um dos três Três balaços Pelo corpo As informações Dão conta Que ele passava Numa viela Ao lado De sua casa Quando Um homem Já pronto Para matar Estava procurando Por ele A vítima Caminhava tranquilamente E assobiava Ele não sabia Mas estava prestes A morrer Era a última Canção Que ele E morreu A vítima Chegou Olhou bem Nos olhos Do assassino Disse que não Queria morrer Mas não teve jeito O assassino Disparou Quatro balaços No peito Da vítima Que Não Resistiu Ao Superimento E morreu O crime Aconteceu No bairro Do Tarumã O Instituto Médico Legal Realizou Nas últimas Vinte e quatro Horas Oitenta e Dós Oitenta e Dois Exames De corpo De delito Paulo Guerra E ouvintes Do Jornal da Manhã Em Tempo O acidente Conforme nós já Noticiamos Nessa edição Do Jornal da Manhã Quando O Massaveiro Em altíssima Velocidade Perdeu o controle O condutor Perdeu o controle Do veículo Bateu no porte O porte O porte foi Está no local Todo cuidado É pouco Para quem estiver Dirigindo na área Da avenida Max Teixeira Ali nas proximidades Do colégio Da polícia militar A reportagem Foi de Alberto Pelegrini Para o Jornal da Manhã Os números Das loterias Aquina voltou a acumular No concurso Quatro mil Quatrocentos e nove Dezenas Sorteadas Trinta e Trinta e Oito Cinquenta e Três Sessenta e Um E setenta A quadra saiu Para quarenta e Sete apostadores Cada um recebe Onze mil Cento e Vinte e Dois reais E vinte e Três centavos O terno saiu Para quatro mil Novecentos e Noventa e Dois apostas Para um prêmio De cento e Cinquenta e Sete reais Quarenta e Seis centavos Para cada uma A Mega Sena volta a acumular no concurso mil novecentos e trinta e nove Dezenas sorteadas zero sete Vinte e Quatro Vinte e Nove Trinta e Nove Quarenta e Cinco Cinquenta e Dois Aquina saiu para cinquenta e Nove apostadores Prêmio para cada um Vinte e Oito mil Seiscentos e Setenta e Seis reais E sessenta e Quatro Centavos A quadra premiou Três mil Seiscentos e Vinte apostas Para um prêmio Individual de Seiscentos e Sessenta e Sete Reais Sessenta e Oito Centavos Lota o fácil concurso mil quinhentos e vinte e quatro Dezenas sorteadas Zero um Zero três Zero cinco Zero seis Zero sete Zero oito Zero nove Dez Treze Quatorze Vinte Vinte e Dois Vinte e Três Vinte e Quatro Vinte e Cinco Um apostador com quinze acertos Ele é de palmas de novo lá em Tocantins Recebe um milhão e oitocentos e noventa e dois mil Trezentos e vinte reais e quarenta e três Centavos Quatorze acertos Duzentos e quarenta e seis apostas Para um prêmio de dois mil trezentos e sessenta e seis reais Oitenta e oito centavos Seis horas e trinta e quatro minutos Esportes Terminou o campeonato amazonense ontem à noite com a vitória do Fast Club sobre o Princesa do Sol de Mões dois a zero Os gols da partida foram marcados por Bianor e Vitinho e o Fast Garantiu uma vaga na Copa Verde de dois mil e dezoito A noite foi movimentada no Campeonato Brasileiro Placar dos Jogos de ontem Flamengo dois, Ponte Preta zero Esporte zero, São Paulo zero Vitória e Botafogo empataram dois a dois O Atlético Goianiense venceu o Havaí por três a um Corinthians um, Cruzeiro zero Capeucoense dois, Vasco um Santos um, Palmeiras zero O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com dezenove pontos Seguido do Grêmio com quinze e Grêmio que joga hoje com o Fluminense O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América Definiu na noite dessa quarta-feira em Luqui No Paraguai os adversários dos seis clubes brasileiros Que seguem vivos na luta pelo título da competição continental O grande destaque ficou para o confronto entre Santos e Atlético do Paraná O único entre dois times do mesmo país Já o Palmeiras terá o Barcelona pela frente Enquanto o Partilão do Equador pela frente Enquanto o Botafogo pegará o Nacional do Uruguai O Grêmio será desafiado por Godoy Cruz da Argentina e o Atlético de Minas Enfrentará o Jorge Uristeman da Bolívia Os jogos serão esses Guarani do Paraguai e River Plate da Argentina Atlético do Paraná e Santos Nacional do Uruguai e Botafogo Emelec do Equador e São Lourenço da Argentina Estrongas da Bolívia e Lanos da Argentina Godoy Cruz da Argentina e Grêmio Barcelona do Equador e Palmeiras Jorge Uristeman da Bolívia e Atlético de Minas Gerais A Comebol sorteou ante a noite os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana É Sul-Americana O sorteio colocou o Flamengo frente ao seu algoz de dois mil e dezesseis O Palestino Os confrontos ficaram assim Flamengo e Palestino do Chile Chapecoense e Defensa e Justiça da Argentina Corinthians e Patriotas da Colômbia Fluminense e Universidade Católica do Equador Esporte e Arsenal de Sarandida Argentina Ponte Preta e Sol de América do Paraguai Últimas notícias O corpo do jornalista Jorge Bastos Moreno Que morreu na madrugada de ontem no Rio de Janeiro Chegou a Cuiabá, sua cidade natal na madrugada de hoje E em um voo particular O corpo de Moreno foi encaminhado para a Capela Jardins Onde está sendo velado A previsão é de que o enterro aconteça às dez horas Onze horas, hora de Brasília No cemitério da Pietade No centro de Cuiabá, segundo sua família O colunista do jornal O Globo Morreu aos sessenta e três anos De edema agudo de pulmão decorrente De complicações cardiovasculares Conforme informou o Globo Ao reforçar o pedido de prisão Do senador afastado Aécio Neves Do PSDB de Minas Gerais Na semana passada O procurador-geral da República Rodrigo Janot Argumentou ao Supremo Tribunal Federal Que o tucano continuou exercendo As funções políticas Mesmo após o afastamento O documento se tornou público Nesta quarta-feira Para exemplificar, Janot anexou Uma foto publicada por Aécio Em trinta de maio no Facebook Na qual o senador estava com os Também senadores do PSDB Taço Gereissat do Ceará Antônio Anastasia de Minas Gerais José Serra de São Paulo E Caço Cunha Lima da Paraíba Aécio foi afastado do mandato Parlamentar em dezoito de maio O ministro Ricardo Lewandowski É o relator de um dos seis inquéritos Contra o senador afastado Aécio Neves Do PSDB Que tramitam no Supremo Tribunal Federal Após a distribuição feita a pedido Da Procuradoria Geral da República Ele substituirá o ministro Edson Fachin Relator da Lava Jato na corte Esse inquérito Aécio é investigado Junto com o senador Antônio Anastasia Do PSDB Mineiro Ex-governador de Minas Gerais O deputado federal Dimas Toledo PP de Minas Gerais E o ex-deputado Pimenta da Veiga O ministro Luiz Edson Fachin Relator da Operação Lava Jato No Supremo Tribunal Federal Negou o pedido da defesa Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Para suspender ação penal contra ele Na Justiça Federal de Curitiba Que o acusa de ter cometido os crimes De corrupção e lavagem O deputado Cassado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha PMDB do Rio de Janeiro Prestou depoimento por cerca de Uma hora e trinta minutos Na sede da Polícia Federal em Curitiba Nesta quarta-feira Ele falou no inquérito que investiga O presidente da República Michel Temer do PMDB Ao deixar a Polícia Federal o advogado de Cunha Rodrigo Rios Disse que ele reafirmou que O silêncio dele nunca esteve à venda E que nunca foi procurado por Temer Ou interlocutores do presidente Para comprar o seu silêncio Ele negou categoricamente Disse Rios O ex-procurador-geral da República Cláudio Fonteles Protocolou ontem no Senado Pedido de impeachment Contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Com assinaturas de juristas, professores, funcionários públicos e estudantes Além do impeachment, o grupo também pediu que o STF e a Procuradoria Geral da República Investiguem se a conduta de Mendes tem sido compatível com o cargo que ocupa O grupo produziu três peças jurídicas O impeachment foi protocolado na Secretaria Geral da Mesa Diretora do Senado E deverá ter sua admissão inicialmente analisada pelo presidente da casa Eunício Oliveira do PMDB do Ceará A segunda peça é uma reclamação que será encaminhada ao presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Carmem Lúcia Para apuração administrativa das condutas do ministro A terceira peça é uma notícia crime encaminhada ao Procurador-Geral da República Rodrigo Jano Qualquer pessoa que fotografe seres humanos mortos e divulgue as imagens na internet Está sujeita a pena de detenção de até três anos de cadeia Segundo o artigo duzentos e doze do decreto-lei dois mil oitocentos e quarenta e oito De sete de dezembro de mil novecentos e quarenta No entanto, o projeto de lei quatro mil trezentos, digo, quatrocentos e trinta e seis Barra dois mil e quinze de autoria do senador Davi Alcolumbre Do democrata do Amapá e que tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal Pode aumentar em até dois terços a pena pelo crime de vilipendiar cadáver ou suas cinzas O parlamentar justifica que a alteração na lei é necessária por causa do alcance e rapidez do compartilhamento do conteúdo Nas redes sociais o que, segundo ele, pode ocasionar danos irreparáveis em familiares e amigos da pessoa exposta O presidente americano Donald Trump e sua mulher Melania fizeram uma visita surpresa nesta quarta-feira Ao congressista republicano Steve Skylines, internado em estado crítico após ter sido baleado durante um tiroteio para uma partida beneficente de beisebol Trump e a primeira dama levaram Flores ao hospital onde o político foi operado, informou a Casa Branca O deputado republicano Steve Skylines continua em estado crítico e precisará de mais operações e informou em nota a o Midstar Washington Hospital Center Skylines estava na Virgínia na manhã desta quarta-feira quando o ativista de esquerda James Hongson o baleou O congressista foi atingido por um único tiro no quadril esquerdo, segundo divulgou o hospital A bala viajou pelo pélvis, fraturou ossos, feriu órgãos internos e causou forte sangramento, desanota Ele passou por cirurgia imediata e precisa de um procedimento adicional para interromper o sangramento O empresário do Catar está planejando transportar ao país dentro de aviões um total de quatro mil vacas holandesas A iniciativa é parte dos esforços para manter o suprimento de leite no Emirado do Golfo durante bloqueio diplomático estabelecido pelas potências vizinhas Anunciado como o maior transporte aéreo de bovinos da história, o plano foi descrito de Moat Kayat, presidente da Power International Hong a agência de notícias Blomberg Kayat afirmou que seriam necessários cerca de sessenta voos para levar os animais que pesam em torno de quinhentos quilogramas cada A organização dos Estados Americanos realizará a segunda sessão da reunião de chanceleres sobre a Venezuela no dia dezenove de junho em Cancún, no México antes da abertura formal da Assembleia Geral do Órgão A informação foi confirmada pelo ministro de Relações Exteriores da Guatemala, Carlos Raul Morales que preside a reunião em uma nota enviada à Secretaria Geral da OEA Desde o dia primeiro de abril, na Venezuela, vive uma onda de protestos a favor e contra o governo alguns dos quais se tornaram violentos e deixaram balanço de sessenta e nove mortos e mais de mil feridos segundo dados do Ministério Público Uma a cada cinco crianças nos países ricos vivem na pobreza, segundo um relatório da Unicef publicado hoje que estabelece uma classificação sobre o bem-estar infantil Dois países do norte da Europa, Alemanha e Suíça, lideram os termos de progresso social em favor das crianças enquanto Romênia, Bulgária e Chile encerram a lista, segundo a Unicef e reconhece que os três últimos têm renda per capita menor Este não é o caso dos Estados Unidos, trigésimo sete entre quarenta e um países ou da Nova Zelândia, trigésimo quarto o que revela que renda nacional elevada não basta para garantir bons resultados em termos de bem-estar para as crianças destaca o relatório elaborado pelo Centro de Pesquisas Inocente da Unicef Elisovênia na nona posição supera amplamente países mais ricos em vários indicadores A classificação inclui quarenta e um países da União Europeia e foi elaborada com base em nove dos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos em 2015 pela ONU com redução da pobreza e da fome e promoção do saúde, bem-estar e educação Em média, uma a cada cinco crianças, vinte e um por cento nestes quarenta e um meses de alta renda vive na pobreza apesar de grandes desigualdades Uma a cada dez na Dinamarca e Islândia Enquanto na Espanha, décima sexta posição, o índice é de trinta vírgula cinco por cento no México, trinta e oito por cento, trinta e um vírgula seis e no Chile, vinte e cinco vírgula cinco por cento O Legislativo do Egito aprovou a transferência de duas ilhas no Mar Vermelho, Arábia Saudita em um contencioso acordo de fronteiras que causou raiva a muitos egípcios e deflagrou raros protestos contra o governo A decisão da administração do presidente Abdel Fattah Al-Sisi de submeter o acordo a uma votação pelo Legislativo O Legislativo surgiu a despeito de os tribunais egípcios o terem considerado inválido O Legislativo está repleto de partidários de Sisi, antigo comandante do Exército e o debate sobre a questão causou discussões furiosas entre os legisladores que favorecem e os que se opõem ao acordo A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que decidiu reduzir o preço médio nas refinarias em dois vírgula três por cento para a gasolina e em cinco vírgula oito por cento para o diesel Trata-se da segunda redução em vinte dias No dia vinte e cinco de maio o estatal tinha reduzido o preço médio nas refinarias em cinco vírgula quatro por cento para a gasolina e em três e meio por cento para o diesel A decisão reflete as variações recentes nos preços internacionais do petróleo que depois de flutuar ao redor de cinquenta dólares por barril registrou queda sucessiva estando abaixo dos quarenta e seis dólares por barril atualmente No câmbio depois de uma desvalorização significativa na moeda brasileira em relação ao dólar refletindo incertezas políticas a moeda americana tem flutuado em torno de três e trinta justificou a Petrobras em um comunicado ontem à noite Na véspera o presidente da Petrobras Pedro Parente, presidente da organização já tinha sinalizado que a companhia tende a rever os preços dos combustíveis em intervalos menores de tempo em razão da volatilidade do dólar e do preço do petróleo No comunicado desta quarta-feira Petrobras anunciou que iniciará a prática de ajustes de preços em períodos mais curtos e sem alterar a regra de formação de preços da atual política Seis horas e quarenta e nove minutos em Manaus Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro Mesmo afastado, Aécio Neves mantém um terço do salário trinta e três vírgula sete mil reais Ainda nesta quinta-feira a Folha de São Paulo estampa J.I.F. vira alvo de nova investigação no TCU para reparação de danos O estado de São Paulo Fachin nega pedido de Lula para suspender ação sobre Triplex Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense Comissão aprova projeto que impede corte de água e luz de pessoas carentes O valor econômico Petrobras reduz preço de gasolina e diesel e avisa que vai acelerar ajustes Estado de Minas Meu silêncio não está à venda, diz Cunha em depoimento à Polícia Federal Jornal do Comércio no Recife Janot usa postagem de Aécio em rede social para reforçar pedido de prisão Fortaleza Diário do Nordeste Polícia prende dois suspeitos de matar assessora parlamentar a caminho de academia em Fortaleza Porto Alegre Zero Hora Juristas protocolam predido de impeachment de Gilmar Mendes no Senado Brasil Econômico Justiça livra presidente do Bradesco Luiz Carlos Trabuco de processo na Operação Zelotes Edições impressas locais, vamos começar pelo Centenário Jornal do Comércio CBA ganha novo fôlego com mudança Agora Adolescente é sequestrado, torturado e morto Em tempo Justiça condena líderes da FDN A crítica Chefões do tráfico no Amazonas são condenados Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram desta edição reportagens Hélio Ramos, José Alberto Zegdeg, J.I. e o noticiário policial com Alberto Pellegrini Operação de Rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz A apresentação é de Somelo e Paulo Guerra Noventa e seis vírgula nove Difusora F Difusora F